Pra quem tava na dúvida se o Forfã iria marcar novas datas da sua turnê NOS, ontem, dia 15 de janeiro, foi confirmado novas datas da turnê. E hoje aqui, dia 16 de janeiro, a princípio, é o dia que começa as vendas dos ingressos, né, de acordo com a publicação que eles fizeram ontem no Instagram. Então vamos dar uma conferida aqui. Então eles confirmaram aqui, né. A turnê NOS está se expandindo e é tudo graças a vocês. Mal conseguimos explicar o quão empolgados e emocionados estamos em finalmente confirmar mais shows pelo Brasil. Vamos vibrar e levar nossa história para mais cidades e nos conectar com vocês em cada uma delas. Sério, isso é inexplicável. Então aqui eles falam que as vendas vão começar no caso no dia hoje, dia 16 de janeiro, na Eventim, beleza? Eventim Brasil. E as datas confirmadas aqui, ó. 14 do 6, Vitória. 15 do 6, Juiz de Fora. 22 do 6, Manaus. 28 do 6, Porto Alegre. 5 do 7, Florianópolis. Dia 13 do 7, Goiânia. Dia 19 do 7, Brasília. 20 do 7, Belo Horizonte. 2 do 8, Recife. Aí tem Belém e Salvador que ainda vai confirmar a data. Fortaleza no dia 3 do 8. Vem dia 9 do 8, em São Paulo. Dia 16 do 8, em Curitiba. 17 do 8, Santos. Dia 23 do 8, Rio de Janeiro. 24 e 25, Rio de Janeiro também. E aí eu estou observando os comentários aqui. Tem muita gente feliz, né. Eu também estou muito feliz porque vai ter show aqui em Salvador. Mas também tem muita gente que talvez não esteja tão feliz assim, né. Muito provavelmente porque fez o investimento de estar colando nos eventos ou do Rio de Janeiro ou de São Paulo, né. Que é o eixo principal, né. Então, primeiramente, eles fazem essa estratégia de escassez para poder estar divulgando esses primeiros eventos, essas primeiras datas. Afim de lotar, né. Esgotar esses ingressos. E agora eles liberam as outras datas aí dessa turnê. Só que muitas pessoas, né. Que não tinham certeza se iria acontecer essas outras datas fizeram um investimento, né. De estar indo para outros estados e estar acompanhando o show. Então, muita gente aí deve ter comprado passagem, hospedagem. Ou então, comprou o ingresso, né. Pensando em se planejar, né. No caso de passagem, etc. Então, é um investimento pesado, né. Investimento pesado. Eu acredito que, assim, né. A maioria das pessoas, a tendência é que as pessoas esperem mesmo. Porque, tendo conhecimento que o Forfão é uma banda que tem um público forte, né. Ao redor do Brasil. Seria inevitável não ter outras datas. Então, Salvador, por exemplo, eu tive amigos que estavam pensando em ir. Comprar aí e tal. Mas pensaram bem e resolveram esperar. E agora, aí realmente, a data de Salvador está para ser confirmada, né. Porque, de fato, aqui em Salvador já teve vários shows do Forfão. E em cada disco que eles lançaram, houveram shows aqui. Então, realmente, a gente pode ver aqui os comentários da galera super feliz. Tem uma galera aqui também reclamando um pouco, por exemplo. Se vocês iam lançar a turnê pelo Brasil, pra que falaram que seriam só duas datas e fizeram todos se desesperarem para comprar Rio de Janeiro e São Paulo? Aí tem uma galera aqui, né, comentando. Eles iam ou isso é você que deduziu? Enfim. Em 2023 e 2024 já é para saber como funciona o marketing de turnês. Não ser afobado ajuda muito. Realmente, né. Uma estratégia de escassez utilizada aí. Mas, realmente, deixou muitas pessoas felizes e vai ter algumas pessoas que vão ficar um pouco frustradas pelo investimento que fizeram de forma antecipada e de forma afobada, né. Então, é isso aí, galera. Comentem aí em qual evento que vocês vão colar e vocês realmente estavam acreditando que iria ter novas datas a serem reveladas ou seriam somente aquelas datas lá do Rio de Janeiro e de São Paulo. Comentem aí, beleza? Tamo junto!